Na última terça-feira, a Prefeitura de Atibaia apresentou o seu mais novo programa municipal de concessões de ativos públicos. Mas o que é isso? Bom, basicamente a ideia é disponibilizar espaços públicos para recebimento de propostas de investimentos de empresas que estiverem interessadas em explorá-los. Inicialmente, nove locais públicos foram inseridos no programa. O aeroporto municipal de Atibaia, o mercadão municipal, a pequena central hidrelétrica da cidade, o centro de convenções, o parque Edmundo Zanoni, o jardim japonês no parque das águas, o parque da usina e também o projeto da cidade do morango. Hoje nós estamos comunicando à sociedade que nós temos a intenção de fazer a concessão de alguns ativos públicos no município de Atibaia. Foi apresentado nove ativos, pode ser incluído mais ativos, como também pode ser retirado algum que está aí. O que a gente procura? Procura a eficiência desses ativos públicos. O principal argumento utilizado pela prefeitura é de que, por meio das concessões, a iniciativa privada conseguirá aproveitar estes espaços, que hoje geram gastos aos cofres públicos e não possuem retorno algum. Eu vou só citar um exemplo do aeroporto municipal. Hoje o aeroporto municipal, ele me dá uma despesa mensal e quase nenhum retorno. Então não é cabível que a gente continue investindo um dinheiro lá e sem retorno nenhum. Para se ter uma ideia, anualmente a prefeitura de Atibaia gasta quase 400 mil reais somente em manutenções no aeroporto municipal. E se juntarmos todos os ativos, o total chega a 5 milhões de reais de prejuízo. Muitas vezes você está sentado ali na cadeira e você fala assim, espera aí, eu vou investir 800 metros de pavimentação no aeroporto ou eu vou construir uma creche no bairro que está precisando? Então, são comparações que não dá para fazer. Para auxiliar este processo das concessões dos ativos públicos, a prefeitura conta com o apoio da consultora do BNDES Cidades, Beatriz Gusmão, que ressaltou o potencial que Atibaia possui para novos investimentos. Atibaia é uma cidade que tem muitos potenciais em termos de atração de investimentos. Atibaia é a principal cidade do estado entre 100 e 200 mil habitantes em ativos verdes. É o principal IDH do estado, isso é o índice de qualidade de vida. Talvez o melhor em trocamento logístico do estado. Então, a gente tem aqui uma série de oportunidades que trazem para os ativos públicos oportunidades bastante tangenciadas com investidores privados. A gente espera a contribuição do mercado privado para que, sim, muito rapidamente, esses ativos passem para a administração privada, desonerando os órgãos públicos da sua manutenção. Se a gente fizer essa concessão, a gente tem certeza que o privado vem e investe. O município ganha, porque um aeroporto bem estruturado, por exemplo, a gente sabe que muitos executivos descerão com o seu jato executivo aqui. Fora isso, com toda certeza você terá uma empresa de táxi aéreo no modal helicóptero. Então, assim, é uma grande cadeia que vai ajudar a impulsionar cada vez mais o comércio da cidade. Após ouvir os questionamentos e sugestões de possíveis investidores, o sentimento da prefeitura é de muito otimismo. Para mim foi uma grata surpresa ver que todos os ativos tinham investidores privados interessados. Eu tenho para mim aqui alguns ativos que são mais atrativos que outros e eu vi que todos eles, independente do que eu imaginava, tiveram representantes privados interessados. Então, para mim, eu saio daqui com uma opinião que foi melhor do que encomenda. Concessão tem que ser bom para os dois lados, né? Senão não é concessão, fica só de um lado e isso a gente não quer e também não irá fazer. Senão não é concessão, fica só de um lado e isso a gente não quer e também não irá fazer.